Quando vocês se encontraram, você tava em que momento? Quando vocês se conheciam? Eu tava terminando as gravações de Caninha de Anjo. E a Pri? Eu tava no buraco. Tava no fundo do poço. Ah, louca. Porque quando eu conheci o Bru, eu tava numa entre safra, assim, sem trabalho. E bem perdido, assim, bem perdido, bem zoado. A cabeça, eu precisando ter a mim mesma, aí não tinha, não sabia, ainda não tinha entendido quem eu era, do que eu gostava e tal. Então, quando eu encontrei o Bru, eu tava num lugar que eu tinha parado de andar, porque eu tava com, eu descobri uma hérnia na lombar, duas hérnias na lombar, e aquilo pegou o meu ciático e paralisou minha perna esquerda, então eu tava tipo de cama, e comecei a não conseguir estar com pessoas, até que eu realmente falei, não, eu vou entrar num casulo. E quando eu decidi entrar nesse casulo, quando eu consegui falar, não quero mais nada aqui fora, foi quando ele apareceu na minha vida, assim. E aí, é como se eu tivesse pegado e falava, me ajuda. Isso aqui sou eu, eu tô aqui. É, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você me ajuda? Porque quando ele chegou, ele foi fazer uma foto no estúdio, que era no mesmo terreno da minha casa. E aí, eu que recebi. E quando ele chegou, e a gente se olhou, eu sabia que ele tava enxergando, tipo, minha alma, assim, sabe? Tipo, ele não tava me vendo externamente. Pelo olhar dele, eu entendi que o negócio que ele via e quem ele era, era um negócio muito profundo. Foi um reencontro, realmente, assim. A primeira vez que vocês se viram foi porque ele foi fazer um trabalho no estúdio, que era na minha casa, no terreno da minha casa. Existe um projeto de um livro chamado Pele, de um casal de fotógrafos, que eles realmente tentavam retratar que todo mundo é pele, independente do gênero, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa. Então, é uma foto nu. E eles já tinham me convidado várias vezes, eu não tinha oportunidade de estar no Rio. E aí, eu tinha uma reunião no Projac, e aí eles pegaram e falaram assim, ah, então se já que você vai tá aqui, vamos fazer as fotos? Eu falei, vamos. Falei, ah, então eu vou aproveitar e vou te apresentar a Pri, Fantin e tal, se você sabe quem é. Falei, hum... Não sabia. Não sei, assim, não, não tinha. Pra mim nunca foi assim, ah, a pessoa tal e fala, sei quem é. Eu falo pra ele, é porque eu não posei pra Playboy, aí ele não... Não foi por falta de convite. Mas... Mas aí foi assim, tipo, aí eu cheguei lá e a gente se conheceu. Eu, brevemente, antes das fotos, aí eu subi pra fazer as fotos, aí a gente trabalhou, 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 e o meu voo já era na sequência. Então, a gente fotografou ali, sei lá, até uma da tarde mais ou menos, meu voo era às três. Então, tipo, eu tinha que sair do estúdio e já ir embora. Aí ela chegou no estúdio por volta da uma também, e a gente começou a conversar ali tipo uns quinze minutinhos, meia hora. E aí eu falei, gente, eu preciso ir, senão eu vou perder meu voo. Ela falou assim, jura que você vai embora? Eu falei, lógico que não, cara. Vou ficar lá. Já fiquei, inclusive. A paixão não pegou. Relaxa, tá tranquilo. Tentei escapar pra não conseguir. E fiquei, pra sempre. E era muito lindo. Pra sempre, assim, ó. Eu tinha acabado de sair da novela, a novela tava no ar, eu já ia pra Dubai, né, mô? É. Ia fazer um programa no canal Sonho, Dubai. Ia passar 60 dias. Naquele dia, no mesmo dia? Não. Em dezembro. Não, não, eu digo, mas nesse dia, você já resolveu e acabou. Ah, a gente ficou, e aí eu voltei pra São Paulo no dia seguinte, e aí voltei pra lá um dia depois, e aí ficou praticamente tudo final de semana. E aí até que a gente começou a morar junto. Que foi uns seis meses depois. Foi uns seis meses depois, né? Mas era muito lindo, assim, porque ele realmente enxergava um negócio que nem eu enxergava em mim, sabe? Então, foi um processo difícil. E acho que vice-versa também. Eu também enxergava coisas nele que ele nem admitia ter ou ser, assim, sabe? Mas salva as proporções, porque ele sempre foi um cara que bancava a, como é que fala quando você é muito autêntico, a autenticidade dele, assim? Ele sempre foi um cara diferentão e bancava aquilo, apesar dos bullying, mesmo dos anos 80, 90, assim, e sempre foi muito observador, ele sempre se conheceu muito, sempre se deu esse espaço. Então, ele era preenchido, ele era muito, sempre foi muito preenchido dele, ele e eu zero, assim. Mas aí a gente, numa balança também, numa gangorra também, a gente foi se entendendo. O que você tava buscando? É, ele me ensinou, ele me botou de frente pro espelho, ele teve um dia que ele sentou e falou, qual que é o seu sonho? Eu não sabia. O que que você gosta? Eu não sabia. O que que você quer pra sua vida? Eu não sabia. Mas foi, tamo junto de mão dada, assim, a gente passou por tudo de mão dada, a gente costuma dizer que os dispostos se atraem, né? Então, a gente tava afim de fazer a nossa história, a gente tava afim de bancar esse reencontro, que a gente entendeu que era um reencontro, que era algo do além, assim. Tudo que a gente vivenciava, que às vezes a gente falava, ah, não, não, não vai dar pra ficar junto desse jeito, não sei o que. A gente tinha um, algo muito maior, sabe? A gente se conheceu em menos de dois meses. Você contou, Nelson? Não? Tá bom, desculpa. Mas pode contar, porque quando a gente se conheceu, eu tinha, eu tava indo pra Dubai, assim, pra poder fazer o programa. Que programa da Sony que você tava fazendo? Então, não chegou a acontecer, mas a gente tava tudo no esquema já, e a Dubai tinha a falar sobre empreendedorismo, sobre o business mesmo em Dubai, né? E aí, tava tudo fechado e tal, eu tava esperando só realmente sair os vistos direitinho, de trabalho, pra poder tá lá em Dubai e fazer as coisas, e aí eu conheci ela um pouquinho antes. E aí, eu já tinha falado pra ela, assim, olha, a gente tá rolando e tá não sei o que lá, mas daqui em dois meses eu tô indo pra Dubai. Você ia sem prazo? Primeira temporada é 60 dias, e assim, talvez a gente emende, porque o segundo programa é em Abu Dhabi, então são 120. Então, assim, nos primeiros momentos eu falei, ó, esse é o cenário, e beleza. E a gente continuou saindo, tava se conhecendo um pouquinho mais, e aí um pouquinho mais pra frente eu já tava falando assim, tipo, ó, eu posso falar com a produção pra vocês junto, pra de repente, sei lá, você fazer alguma funça, ver se de repente cabe mais uma apresentadora, ou pra ver se de repente você participa da produção de alguma forma, e a gente vai tá junto. Porque é um negócio que já tá aí, fechado praticamente, né? Não tava assinado porque não tinha visto, mas já tava acordado verbalmente, cachê, tudo. E era um negócio que ia salvar muito, assim, era um cachê gigantesco, assim, era feliz, assim, eu ia sair do trabalho e falar, beleza, agora a gente pode tirar o ano sebático. Então, sabático, sebático, eu nunca sei falar, sabático. E aí, foi o que ela falou, assim, parece que o mundo vai girando de uma forma que fez com que a gente, independente das dificuldades que a gente passou, foi realmente fazendo com que a gente ficasse junto, porque esse projeto acabou não rolando, assim, e a gente foi ficando, e a gente foi recebendo sinais que ela queria falar do Nelson, que era um grilo desse tamanho, assim, eu juro pro Deus, cara, que tava presente quando a gente se conheceu. Ele tava tomando um suco, tipo, eu tava, eu tava, pô, eu não bebo, né? Enfim, não consumo, e ela parou de beber, e assim, eu tava tomando um suco de uva, assim, e de repente ela saiu pra fazer o xixi. E voltou, e aí, assim, tipo, ó, tinha um grilo gigante, tomando meu suco, eu falei, caralho, mano, que brisa louca, e tirei foto, tal, mostrei pra ela, tal, e acabou. E aí, em um primeiro momento que a gente passou uma dificuldade, assim, ó, de repente a gente viu um outro grilo gigante em um momento, assim, junto. Aí, assim, os grilos foram acompanhando, e acompanham a gente até hoje, a gente mora no 23º andar, e outro dia tinha um grilo grandão, assim, também, no vidro, assim, na sacada, assim, eu falei, caralho. Então, é um negócio que a gente segura, e mantém, e acha bonito, e faz parte do nosso romance. E por que Nelson? Porque todos os grilos a gente começou a dar nome, então tem Nelson, tem Gilberto, tem Geraldo. Ah, tudo bem, Largar Ticha em casa é sempre Catarina. Ah, todas são Catarina, todas. É mais fácil de lembrar, né? É, tem uns que a gente não lembra mais. Caramba, quantos grilos apareceram. Muitos, gente. Então, a gente se conheceu nesse momento, ele tinha feito uma coisa que eu lembrei, que você tinha feito um APNL, você fez uma vivência de reprogramação neurolinguística antes da gente se conhecer. Então, acho que tudo realmente foi muito bem preparado pra gente se conhecer no momento que a gente se conheceu, e tá junto, da forma como a gente conseguiu tá junto. É, a gente recebe sempre muito comentário, principalmente no Instagram, assim, ou quando a gente vai dar uma entrevista, fala assim, nossa, mas como é que pode, vocês dois juntos e tudo mais, como é que é, né, eu sempre quis um relacionamento assim, não sei o que lá. Que é o que ela falou, assim, né, os dispostos se atraem, mas... Então, as pessoas hoje, a primeira dificuldade de um relacionamento, seja de qual for, não só de uma relação de amor aqui, de casal, independente do gênero, mas assim, de profissional às vezes. É uma patada, às vezes, que você toma de um chefe, você já não quer mais fazer ok, vou pedir minhas contas, não quero mais trabalhar aqui com esse cara que não me entende, que não sei o que. Então, é tudo muito rápido. Então, assim, as coisas perderam muito o sentido. É difícil você batalhar por aquilo que você acredita. E eu acho que as pessoas precisam voltar a batalhar por aquilo que acreditam, não só profissionalmente, nos seus próprios sonhos, nas construções dos seus sonhos, afinal de contas, só a gente pode realizar os nossos próprios sonhos. E a gente só realiza os nossos sonhos através de muita batalha. Planejamento, trabalho, força de vontade, gana. Porque você cai e você precisa levantar de novo e continuar reconstruindo. O relacionamento é a mesma coisa. Tem dia que é ruim. Tem dia que é foda. Tem dia que a gente dá tilt mesmo por N fatores. O profissional é uma coisa que une muita gente, porque a gente consegue, como a gente trabalha 24 horas por dia, a gente tá 24 horas por dia junto, às vezes, quando a gente dá tilt no pessoal, é o profissional que faz com que a gente volte. Às vezes, quando a gente chega no palco, prestes a fazer a peça, aí o amor bombou, assim, de novo, resgatou a gente. Porque tem um propósito ali que une vocês. Pois é, e as pessoas, hoje em dia, é muito descartável, assim. Então, eu vejo... Eu dou risada quando as pessoas ficam nesses aplicativos, que a gente até fala na peça e tudo mais. Ah, e na peça vocês se conheceram por aplicativo. Pois é, mas as pessoas trocam realmente de relacionamentos, e aí eu volto a falar não só o relacionamento afetivo, mas como quem troca de escova de dente, porque a cerda já ficou meio tartinha, ou porque, ah, eu quero uma mais macia agora, porque não tá rolando. Eu vi uma frase outro dia que falava, assim, da galera que troca de relacionamento, aí falava assim, ah, quando o relacionamento não tá bom, eu troco, né? Quando acabou o amor, quando não tem mais jeito, quando me chateia, aí a frase era assim, quando acaba a gasolina do seu carro, você reabastece ou abandona o carro? Exatamente, maravilhoso. Então, assim, pô, de repente tá faltando ali você parar num posto, né? E fazer a tua parte também, colocar um combustível ali que, de repente, tá dependendo um pouco de você também, de você dar o primeiro passo, né? Ah, mas as pessoas têm preguiça, né? Tô muito, muito, muito. Mas eu acho que não é nem preguiça, eu acho que as pessoas não têm mais força. É, é exatamente por isso, não é preguiça, é força. É, é falta de força, mas a falta de força vem do não se conhecer, né? Força interna, exatamente. Você só tá apto a amar alguém quando você se ama em primeiro lugar. É. E pra se amar, você precisa se conhecer. E pra se amar, você precisa se conhecer.